O principal foco nosso, até porque pela tabela da Copa do Brasil, salvo engano, o jogo só em julho. Então, quer dizer, nós temos aí agora a oportunidade de focar único e exclusivamente nesse grande objetivo que é o retorno. E em relação à equipe do Icasa, minha preocupação maior não é o Icasa, é o América. Por quê? Nós temos bastante problemas, a lateral direita, o Diogo, continua vetado, o Maguinho foi expulso. Então, quer dizer, aí agora passa a ser realmente uma experiência nova, porque qualquer jogador que vai entrar ali, literalmente, é uma questão de uma improvisação. Então, isso tem uma preocupação. A própria preocupação do Flávio Boaventura e do Cascata, que também aguardamos posição DM, Então, quer dizer, para falar da equipe do América, realmente, só depois do último trabalho e depois da posição do departamento médico. Por hora, é tudo aguardar e recuperar, para que a gente possa ver quem vai estar à disposição. E quem tiver à disposição, não tenho dúvida, que vai buscar, vai fazer o seu melhor para buscar essa vitória. E o Rafael? Rafael, em cima da necessidade nossa, fez uma estreia de forma inusitada, apenas um treinamento, mas já mostrou seu cartão de visita, mesmo já há algum tempo, desde a Parada do Mineiro, sem trabalhar e fazendo apenas um treinamento. Enquanto teve perna, acredito que foi uma decisão bem acertada, porque fechou bem aquele setor ali. Eu já ia com uma improvisação, quer dizer, já venho jogando ali pelo lado direito com o Maguinho. E você, numa decisão fora de casa, em dois setores tão importantes, que são as laterais, com duas improvisações, então acho que o Rafael entrou e para aquele jogo encaixou como uma luva. O cartão de visita dele foi bom. Eu espero que, a partir de agora, seja daquilo que a gente viu, enquanto ele teve condição de atuar, para melhor. Ô Roberto, a arbitragem começa a preocupar? Cara, a arbitragem, ela preocupa, e a arbitragem, ela preocupa muito mais por algumas resoluções. Eu falei anteriormente e eu volto a falar. Eu acho que hoje o árbitro em campo, ele está com mais poderes até do que um juiz de direito, do que um desembargador, é praticamente o poder de um consulado. Se você for um cidadão de uma outra nacionalidade, cometer um crime do lado de fora do muro do seu consulado e pular para dentro dele, você não pode ser preso. Então, hoje a arbitragem está mais ou menos desse jeito. Dentro das quatro linhas, uma autoridade tremenda. Quer dizer, o cara erra e não pode ser questionado. Porque se for a nova regulamentação, é passiva de cartão amarelo e vermelho. Então, eu acho que, cara, vamos com calma, porque superpoderes que eu conheço de ser humano normal, presidente dos Estados Unidos, talvez o presidente da China, mas isso está um pouco complicado. Nenhuma das expulsões, nenhuma das expulsões do América nesses dois últimos jogos, eu vou conversar com os jogadores. Se quer reclamar, que dirá que conversar. Porque até a própria reclamação do Max não foi uma reclamação veemente, foi uma reclamação natural. Cara, é o ser humano, ação e reação. Quando o cara tem uma reclamação veemente, levanta os braços, xinga. Não, o cara questionou uma marcação e leva cartão. Quer dizer, está ficando meio esquisita a coisa.